Encontro com o andamento do Rally ao longo da primeira secção, os comentários vão ser do João Vieira. Aqui temos os carros que abriram, ou melhor, que estavam na entrada, o 000 e o 000. O 00 é um carro que é tripulado pelo Américo Santos, o piloto que, como se sabe, da Pezoulo, em Porto, que está apiado este ano. O público esteve presente, bem satinado, ao meu ver, pelo menos na zona de onde a equipa da RTFC. E aqui o Adesir Lopes, de Lisboa, também foi um tesouro a fazer, entretanto, a sua participação em termos de colaboração com a organização. Vemos já a passagem do carro número 1, Vitor Paulo, não a chamar, que levaram em presa, sempre com, como dissemos, a particularidade de estar a experimentar o comportamento do carro com borracha nova. Aquela foi a primeira classificativa, o lugar da terra, já no seu parque final. E aqui fizemos a terceira classificativa, que era, também, sim, um treinamento, uma das mais curtas, que iniciava-se muito oufimilhada e acabava nessa rodada. Aqui fizemos, portanto, o Rui Conceição e o Roberto Fernandes, um instituto silêncio da RTFC. Fecharam-se, nessa primeira parte do Rally, de alguma distância de afinação do charxí, com um escorregado também muito superior àquilo que estavam adutuados, mas conseguiram melhorar, portanto, essa afinação, mas, mesmo assim, tiveram dificuldades, porque encontraram uma equipa muito forte na estrada, que, vamos ver a seguir, como já referimos no início, o Zé Camacho. O Zé Lili Sousa, o Rubén Freitas, que, desta vez, arredados de uma luta particular com o Nélio Sousa, já que o Nélio Sousa não entrou no Rally por problemas, sem a ver com a preparação do carro, do Opel Cortes também, viram-se assim, portanto, digamos, não tão profissionados para aderirem a uma luta bastante direta, e isso é com que, também, o seu rendimento, se não fosse tão forte como fraco. Aqui, o João Sigueira, o Daniel Sigueira, o Nélio Sigueira, não tem lá, faz a gente, iniciaram o Rally com uma atuada muito calma, mas depois foram aumentando, aumentando progressivamente a sua preparação, e acabaram por ser zerados, quando já estavam a conseguir diferentes resultados, porque, mais uma vez, o Opel Astra fez uma transmissão partida, que os dias foram parados neste ano. O Zé Camacho, o Antílio Mourinho, o Volkswagen Golf VTi, que, nesta primeira prova social de classificação, fizeram o segundo tempo da geral, e, iniciavam, assim, a sua participação na décima primeira edição do Rally Luz Mendes ao ataque, e, mostravam, que, realmente, com este carro, é possível fazer as centros cronos, e foi o que, ao longo do dia, apresente, apresentearam os deputadores do Rally. Rui Fernandes, desta vez, apresentou-se um novo navegador, o Luz Mendes, um navegador muito experiente, e conhecedor, portanto, dos passados, não só da Madeira, mas também de fora. Iniciavam, também, o Rally com uma atuada bastante forte, para o carro que tem, e é um carro que está, muito, muito interpassado, em termos de agrupamento de produção, mas, mesmo assim, conseguiram-se muitas citações, viriam a desistir, pois, mais tarde, com problemas mecânicos. O Felipe Oliveira, Miguel Muniz, Citaliano Táctico, foram surpreendidos, nas três primeiras provas sociais de classificação, por um forte andamento de Felipe Freitas, que as venceu a todas, mas, de qualquer forma, depois de um azar, que bateu à porta àquela equipa, o Felipe Freitas e o Ricardo Oliveira desistiram, e, portanto, o Felipe Oliveira acabou por assumir o comando do Citaliano Táctico, não mais o deixado. Aqui vemos, já, o Duarte Abreu, com o Humberto Freitas, que, neste Rally, partiam com o objetivo de vencer, não só em termos de troféu monomarca Toyota de Sarles, porque, se assim o conseguissem, seriam praticamente garantido a vitória, naquele troféu, em termos de campeonato futuros deste ano. E conseguiu isso. Vasco Silva, Vasco Silva, portanto, com o Marco Ornelas, e agora temos aqui, o José Vargas, com o Pimenta, a seriário, ou seja, o 36, do Grupo E. Um bom carro, iniciaram o Rally com uma atuada calma, mas depois foram aumentando, definitivamente, o andamento, e conseguiram, no final do Rally, uma boa certificação. E vemos, então, aqui, o Felipe Freitas, o Ricardo Oliveira, esse problema de sacos, da promoção de acessão, esse problema de sacos, e, como dissemos, iniciaram, aliás, como se vê ali, o Rally ao ataque, venceram as três e médias provas especiais de pontificação, e só, diriam, depois, a abandonar, com uma saída de estrada, portanto, provavelmente, se deram uma desconcentração momentânea do piloto. Vemos Paulo Bazunga, do Arco Nunes, em Alpello Costa GSI, iniciaram o Rally com uma finalização, devido a uma dificuldade de chegada ao início do troço, mas, depois, recuperaram dessa penalização, colocaram-se no comando do troféu Opel Costa, e não mais lhe deixaram até o final do Rally. Vemos aqui Paulo Rebolo, Paulo Rebolo, que, mais uma vez, imprimiu-se fortemente, como, aliás, tem sido hábito, em 2006, e já. Vemos aqui, no momento, de uma assistência, portanto, o parque de neutralização, e a ser a assistência do Instituto Oliveira, e foi a escolha da gestão de comandante do Instituto Alçosa, que, assim, cimentam, como disse, já há pouco, a sua feminada, em direção ao ciclo de concedores deste troféu Monomarca, na presente temporada. Vemos aqui, imagens, de Paulo Bazunga, do Arco Nunes, do Antônio Costa GSI, como referimos, também foram os líderes, ao longo de toda a prova, da gestão de Monomarca, não deram hipóteses, ao fim de certificado, ao Alberto Ferreira, mas mostraram, sempre, excelentes andamentos, e, por isso mesmo, também, somos os fedores, de mais esta vitória, a segunda vitória consecutiva, em termos de participações, no Campeonato Regional, da Rá-Li, da equipa parte 5, para o Rá-Li de Mulhera, com outra predisposição, e outra motivação. E, aqui, Duarte Abreu, Humberto Freitas, que, depois de vencerem, essa competição, nessa edição, do Rá-Li de Mendes, podem ser, já considerados, e são, já considerados, virtuais vencedores, do troféu Monomarca, que é o que é o que é o Starlet, da presente temporada. A equipa, já manifestou o interesse, de, realmente, poder alinhar, no Rá-Li de Mulhera, que encarra um pouco mais de competitivo, uma vez que, o resultado, daquela prova, para ele, já não irá, digamos, finalizar, a conquista do título. E, Felipe Oliveira, Miguel Menino, foram, baseados pela sorte, desta vez, no Rá-Li anterior, foi tudo ao contrário, o senhor liderado, o Rá-Li, e, na última classificativa, desceram, beneficiando o Felipe Freitas, desta vez, foi ao contrário, bem que a diferença, em termos de, do piloto, do Felipe Freitas, para esta dupla, nesta prova, não foi tão, tão grande, e, portanto, havia hipóteses, de recuperarem, mas, a verdade é que, também, se quiseram, prolongar nos limites, e conseguiram, mais uma vitória, que, também, vai se anteceder, em seus objetivos, em termos de campeonato. Temos aqui, o quarto classificado, de geral, o Felipe Oliveira, que tem que destacar, o facto de ter passado, e ter conseguido, uma excelente continuidade, e aqui, o quarto classificado, de geral, o lixo, o Ruben Freitas, e o hotel, o próprio GF6, que, terão de alguns problemas, nomeadamente, em termos de, de motor, de rentabilidade do motor, principalmente, no sofo, de Saúl, e não só, porque, o carro, não tinha, tanto rendimento, naquela, 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 o terceiro classificado, da geral, o primeiro classificado, do agrupamento de produção, Rui Conceição Roberto Fernandes, associaram-se, como dizemos, também, de, de exagerado, da exagerada forma, em que o carro, corria, e escorregava, só para ver, aliás, nessa imagem, a dificuldade, portanto, mas também, a ferência do piloto, em controlar o carro, e isso também, deveu-se, portanto, ao problema, do sobreacrecimento, do asfalto. E vemos aqui, o primeiro classificado, da geral, o Zé Camacho, Martínio Luiz, o Volkswagen Golf, GCI 16 válvulas, num excelente andamento, com o carro, praticamente, bem assinado, aliás, veja, essa aqui a diferença, para o carro, do Rui Conceição, naquela última curva, da defesa anterior. E os grandes vencedores, do Rally, Vitor Sauer, não, a chamar, em subar, uma empresa, do Grupo A, que, pela 5ª, competidores, do RSI, vencem, uma prova, e, assim, garantem, quase, uma vontade, muito grande, para poderem participar, e o Rally, de uma vera, com outra, subterdição, provavelmente, com um ritmo, ainda muito mais forte, para poderem embriar, com as equipas, de fora, que virão aqui, nos visitar. O Rally terminou, mas, aconteceu, na última prova especial, de pacificação, esse incidente, ou seja, um carro que estava parado, na zona de infameada, da cidade de infameada, sai, entra no troço, e mora em fumar,